Meu Benzinho Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Eu não vivo sem você, você não vive sem eu Vamos então fazer as paz, o destino é Deus quem dê Vem cá meu bem, meu bem vem cá Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Vem cá meu bem, meu bem vem cá Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Nossas briguinhas meu bem, ficará sempre esquecida Pois a sorte é Deus quem dá Vamos viver nossa vida Vem cá meu bem, meu bem vem cá Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Vem cá meu bem, meu bem vem cá Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar Me dá um beijo de paixão, eu vou chorar